E aí galera, voltamos aqui A gente vai gravar um vlog nesse local aqui 360, não aqui Aqui, tá ligado? De noite, vai ser Nós vamos ver se nós encontra o que? Caps Vamos ver se nós encontra o capeta Não sei, mano, tamo esperando Ficar de noite, a gente vai ali no caixão de pedra Ali, tá ligado? Nós vamos esperar da meia noite, velho Sério Não, aí galera, mano Se você já chega logo, deixa o like aí Deixa o like, ó Tô todo molhado, o mato tá molhado O mato não moia a gente, porque a gente passou pelo mato No caminho que tá molhado, meu Entendeu? Então é nóis, deixa o like Seguinte galera, já tá de noite Já chegou a hora, tá ligado? E a gente vai começar Um vídeo aí, velho A gente tá aqui no caixão de pedras, tá ligado? Vamos vocês virar aí no começo E cara, a lua tá cheia Olha o lobisomo chegando Bora, deixa o logo O WSQ não é o WSQ não é acessar logo o cãe, né? Eita, compadre Sai do bem Seguinte galera, velho, a gente tá aqui, velho Ó, tá escuro, velho, tá escuro, velho Tá de noite Agora nós vamos enfrentar, caralho E aí, vou sair correndo até ali no caminho, bora Bota não, ué Bota que eu sou muito emocionado, ó Bota que eu quero ficar, bora Bota por ali, bora Bota pelo top Pelo top? Porra, caralho Vocês querem ir por onde? Pelo top, mano Já tá grafo, não é isso? Aham E aí, mano, quando mais tempo nós demora mais pior, vai ficar, mano Agora vocês vão ouvir só a zoa dos insetos Mas quando a gente ir pelo top, encontrar o... A gente tá se usando, né? Quer comer comer? Uhum Tem certeza? Não Tá gravando? Coragem Tá gravando? Ok Não vou acessar a gente Olha, Matheus, tem coragem de dormir e escuro não, é Mano, do lugar onde a gente vai pra cá, velho É dois quilômetros, velho Só de mato Entendeu? Então, eu não sei, velho Bota sentar no lugar pra nós faltarmos na vitória Não Eu não quero aqui, gente Ah, olha aí Eu não sei onde é que esses matos estão lá, nós não, velho Pega na mão de Deus Segura na mão de Deus Estamos aqui para mais um caçador e que lembra Espera aqui, né, não Não, por onde? É por aí mesmo, caralho Não erra, não Aqui, galera, ó Aqui, ó Já queria levar nós para o suicídio Ei, mas vocês andam rápido, mano Eu tô falando sério, mano Tô ouvindo um negócio aqui nas minhas costas Que o outro tá desembestado, qualquer Não é sério, mano O celular descarregou Igor Quer que eu vá na frente? Pra quê? Não sei, a luz Galera, o Jesus falou que não sabe nem onde é mais o caminho São perdidos, galera Alguém liga pro 180 Alguém liga pro... Que número é mesmo? 80, 180 Denúncia contra as mulheres Amusa Tô amusando de mim aqui, eu sou mulher indefesa Eu tenho medo do escudo Liga a luz, todo Liga a luz, caralho Caralho, olha só a luz Que soma aqui Começou, tá gravando Grava, grava Levanta, mano Continua Corre, continua Chegou de correr, mano Vamos dar o rabo de vocês Eu nem reciclo, nem folha Só no dedo Seguinte, galera Aqui, ó Apaga a luz aí Pra eles verem como tá de noite Lógico, né? Ó a lua, velho Nossa senhora Aí Aqui a gente A gente tá num A gente tá num lugar Não dá pra ler, né? Porque aqui é aberto assim Não tem um monte de mata Ali que é o perigo Ali que é o perigo O curupira aparecer Aí dá pra lá Galera, a gente já tá aqui Num vítima Mataram uma mulher Um dia desse Vamos lá E aí, galera Ando dorme aqui No meio do nada Ó o último aí O mais corajoso Aí, minha cara Por que não me deixa Pra gravar logo Lá na foto, mano? Vai, anda, mano É sério, mano O Borja e o que maninho quer Erram duas carreiras já Puta que pariu Puta que pariu, meu irmão Só tem três Só tem três salários aqui É ligado, né? Não se carregou Não se carregou Não se carregou Mais rápido Foda-se Eu não vou comprar lá na terra Não, porque eu nunca mais ver Eu não vou comprar lá na terra Eu não vou comprar lá na terra Eu não vou comprar lá na terra Ei, doido Com a mão da rica Você tá sem bacural Então, galera, velho Foi uma coisa bem assustadora, né? Que aconteceu Uma experiência que A maioria da gente Não passou assim Tá ligado? Mas, tipo, tá aí, pô Espero que vocês gostem aí do vídeo E não dê like, não Pra vocês ouvir Não dá like, não, caralho Dá like Dá like aí Próximo vídeo A gente tá vendo aí Os que o pessoal Tá mais pedindo, velho Então Segue a gente no Instagram ArrobaGosex Ué, Saraú Eu não tenho não Eu não tenho não Vai ficar tudo na descrição É isso, galera Tamo junto e misturado Fé na sua maluca